E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo que nós estamos fazendo para o canal, né? Deus abençoe você nesse dia. Estou voltando aqui, porque a semana... O último vídeo que eu fiz, né? Foi um sabão, né? E eu vim aqui para gravar no meio do mato aqui e eu vi que tinha abelha minha... É, tinha isca minha de abelha que tinha capturado. Então eu gravei um pouquinho, né? E ficou aquele dia lá. E hoje eu estou voltando para dar uma olhada como é que está, né? Eu peguei um enxame bom de jatai, né? E olhando as outras iscas por aqui e armando mais outras. Então eu vou estar mostrando para vocês aí, né? O dia que eu gravei e hoje como é que está aqui, né? Então estou chegando, acabei de chegar agora. Fui ali e dei uma olhada. E vou estar mostrando para vocês aí, pessoal. Então vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Se inscrever no canal também para estar fortalecendo, né? A gente está tentando trazer sempre vídeos novos, né? Se esforçando para trazer os vídeos. Então compareça ali. Se você não é inscrito, se inscrever, tocar o sininho. E um abraço a todos os meus inscritos do canal e todos que estão chegando. Vamos para o vídeo. Olha o tanto de abelha aí, ó. Um enxame grande chegou, né? Na minha isca. Não faz nem uma semana que eu coloquei ela. Não vou chegar muito perto, mas eu vou mostrar lá. Olha lá. Todo lugar, né? Um enxame grande, ó. Chegou aqui, ó. Estão tudo aqui, né? Talvez a rainha está até por aqui, né? Muito grande esse enxame. Muito bom, né? E eu coloquei a isca aqui, ó. Está na isca já, ó. Já estão aí na isca. Faz uma semana. Acho que faz uma semana. Se for muito, o quê? Uns oito dias no máximo, por aí. Um pouco mais. Ó. Já pegou, né? Está aí a isca. O que eu falei? Eu falei assim, ó. Já tinha... O dia que eu coloquei já tinha... Já está aí rodeando, ó. Então está aí, ó. Uma captura, né? Graças a Deus. Uma captura e de um enxame bom ainda. Ó. Elas estão ali, ó. Está vendo? Elas vêm de longe. Já estão bastante. Já estão descansando ali. Está chegando mais enxame. Minha mulher está gritando que os macacos estão ali, ó. Tem um monte de macacos, né? Aí, ó. Então, conseguimos efetuar a captura aí. Graças a Deus, né? Depois eu vou estar acompanhando esse enxame aí. Deixa ele chegar. Não vou atrapalhar eles aí, não. Porque está chegando agora. É bom não ficar fuçando muito. Tem abelha até por aqui, ó. Enxame bom. Enxame grande, né? Então, deu certo o atrativo aí. Pegamos, né? Olha ali, gente, ó. Olha o danadinho ali. Vem cá, vem. Está ali, ó. Tem outros lá em cima. Ó. Está escondendo ali o macaquinho. Está cheio de macaquinho aqui. Eu estava com medo. Olha eles aí, ó. Vem, negão, vem. Está lá, ó. É muito bonito, viu? Olha lá, correndo. Olha lá. Tem outros ali, ó. O pequenininho está aqui. Né? Mansinho, mansinho. Está fugindo, né? Está muito perto. Se tiver banana aqui, eles vêm na hora. Os outros estão ali. É, se colocar banana aqui, já vem na hora. Aí, gente. Ela já está aí, estão aqui, né? Ele está preocupado, né? Eu falei. Você vai com essa chuva, essas coisas, né? Elas estão aqui, vando, né? Agora eu vou mostrar onde está pegou aqui, ó. Certo? Olha lá. Ó. Voltei de novo, né? Ó. Já fizeram o cachimbinho ali. Elas estão fazendo, né? Está meio um ângulo meio ruim aqui, ó. Ó. Aqui, está vendo essas abelhas aqui, ó? Elas estão recolhendo o quê? Tentando recolher o própolis que eu joguei. Que eu falei. Joga fora da isca também. Porque é bom. Porque aí elas vão sentir. Olha lá. Está vendo? Elas estão recolhendo ali, ó. Isso já faz... Já faz uns dias que elas estão aqui, ó. Aí, ó. Então elas já fizeram aqui, né? Lugarzinho fresquinho. E agora é esperar. Mais ou menos. Eu não vou tirar antes, não. Mais ou menos uns 30 dias. Para me garantir que a... Que a rainha está aqui, né? Ó. Então aí, ó. Está tudo certinho. O dia que eu vim não estava assim, ó. Ela fechou mais. Por isso que é bom jogar o própolis para... Para fora também, né? E está jogando no local. Esse aqui eu falei, tem abelha que já está aí rodeando aqui, já, né? Aí, não deu outra, pegou. Então, graças a Deus está pego aí. E o cara está armando outras iscas também. Porque esse lugar aqui parece muito bom. E é um enxame grande, ó. Tem vários enxames, né? Tem enxame que é pequenininho, já está aí. Às vezes a gente pega, mas é pequenininho. Mas esse aqui dá para ver que é um enxame bom. É um enxame grande. Tem enxame que... A garrafa de dois litros chega a ficar, né? Quase que não dá. Por causa que enxame é bom, né? Enche rapidinho a isca. Outros enxame é mais fraquinho. Então agora eu vou estar olhando as outras iscas aí que eu deixei. Para ver, né? Ou está passando mais um atrativo nelas. Colocando a outra isca. Então, está feita a captura. Graças a Deus está aí, né? A isca que eu armei aqui, ó. Tomou uma chuva. Por isso que tem que fechar bem. Tem que fechar bem. O bom é colocar um plástico único, né? Não dá para desenrolar. Um plástico único. Porque ele vem e encapa, né? O correto. Porque senão, ó. Parece que está um pouquinho úmido aqui, ó. Aí, complica, né? Vou estar trocando de lugar essa isca aqui. Tirar daqui, porque aqui está tomando muita chuva aqui, né? Está no lugar no chão aqui. Vou estar tirando e colocando numa árvore, né? E está colocando mais atrativo nela. Vou só relembrar, gente, ó. Atrativo no local, viu? Coloca no local. Facilitou demais a captura. Facilita, né? Joga um pouquinho por fora. Eu joguei muito aqui, né? Tinha, já joguei. Então, joga um pouquinho por fora que a beira vai vir por fora. Igual eu mostrei lá na isca. Você viu o que ela estava pegando aqui, ó? Elas primeiro. Vai sentir o cheiro aqui. Então, isso aqui vai espalhar na mata. Tiver alguma por perto, já vai sentir o cheiro e já vai vir. Então, só recapitulando, né? Joga o atrativo por fora. Por dentro, na hora. Porque esse cheiro já vai espalhar na mata. Facilita demais para a captura das abelhas sem ferrão. Gente, olha que gostou. Choveu. Não tinha como capturar antes, mas agora é só chover, ó. Já. Olha as asas de cigarro cantando, né? Eu estou andando e elas estavam quietando aqui. Mas estava que está... Ah, eu gosto demais de andar assim, ó. Não tem coisa melhor, né? Andar na mata. Está para chover de novo. Vou colocar naquele tronco ali, ó. Procura um pau meio... Meio velho. Uma árvore grossa. Que elas... Elas procuram esse lugar. Para ver se acham alguns buraquinhos. Eu vou estar... Me ajeitando para colocá-las aqui. E vou estar colocando essa isca aqui nesse tronco aqui. Que eu vi. Olha que gostoso. E o corvo está enchendo para pescar também, né? Olha, gente. Que lugarzinho. Tem um buraco no pau ali que é... Já facilita mais, ó. Elas entram por aqui, ó. Já... Né? Facilita bem mais, ó. Ah, está escorregando aqui. E a outra eu vou estar colocando nessa ervona aqui, ó. Que eu coloquei nessa ervona, olha aqui. Aqui, ó. Aí. Fica bom, né? Ela já procurou esse lugar, ó. Saídinha para lá, ó. Tem que estar inclinado. Porque senão... Vem a água da chuva. E entra no bico para cá e... Aí... Estragou, né? Está deixando ela quietinha aqui. Está escondido, né? Está ótimo. Vamos lá, né? Gente, olha a danadinha aqui, ó. A cigarra ali, ó. Está esperando já para... Para cantar, ó. Telona, né? Daqui a pouco ela sobe o canto dela, né? Tem muito cantando. Porque choveu, né? Graças a Deus choveu. Está tudo melhorando. Gente, olha o que eu achei, ó. Dá uma olhada, né? Ó. Olha quanta... Cigarra, né? Vê? Ó. Mais. Olha aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Essa árvore está cheia de cigarro, né? Choveu. Agora se ela... Não solta. Essa árvore. Continua, né? Tem mais para cá, né? Está acima subindo a ouvida também mais, né? Interessante, né? Olha aqui. Por isso que ela está cantando à vontade. Interessante. Você escolheu essa árvore aqui para poder estar soltando. Tem um monte lá para cima. Aqui também tem mais, ó. Tem mais aqui na árvore. Acho que não sei porquê escolhendo essa árvore aqui. Mais. Está cheio aqui, né? Já estão cantando para todo lado. Aí, pessoal. Então, hoje foi um vídeo mais simples, né? Mostrando um pouco da... Já começando as capturas depois da chuva, né? Ó. O rio já está enchendo aqui atrás. Estou vendo aqui, ó. Estou com uma vontade de pescar. Ele vai estar indo até para lá, ó. Estava só um reguinho. Eu só não vou pescar hoje porque eu tenho que trabalhar ainda, né? Estou na hora do almoço. Então, aproveito e faço as minhas correrias, né? Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Hoje eu trouxe um pouco aí... O vídeo sobre a Jatai, né? E outro dia nós colocamos a pesca. Outro dia nós colocamos a nossa vida no interior aqui, né? Pessoal. Olha o riozinho ali. Olha que vontade de pescar, né? Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de inscrever também no canal, né? Está se inscrevendo. Está deixando o seu like para... O vídeo está sendo recomendado, né? Que o YouTube recomenda o vídeo através do like, através dos comentários, né? Pessoal. Quero agradecer a todos que nós estamos conseguindo de degrau em degrau subir, né? E... Fico por aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus! Fico por aqui. Fico por aqui. Legenda Adriana Zanotto